Uma corrida de ciclistas para as estradas da França. Os participantes da corrida Chalange de Croce e Clopedeste realizaram uma corrida sob condições bem difíceis e apesar do frio e da neve. O campeão do ano passado, Roberto Obron, saiu também vencedor neste ano. O contra-tropodeiro espanhol Cisca, que tinha sido afundado durante a Guerra Civil Espanhola, foi outra vez trazido ao lume da água. Uma delegação da Falange Feminina faz uma entrega da bandeira. Passemos para as frentes de guerra. Pela primeira vez, as selvas na península de Malaia transformaram-se num teatro de operações de guerra. As operações relâmpagos da ofensiva japonesa fizeram com que se realizassem numerosos desembates. Em poucas semanas foi quebrada a resistência britânica nessa península. As tropas japonesas encontram-se em frente de Singapur. Singapur não é somente a porta para o Oceano Índico, mas também ele é o centro do poderio britânico na Ásia Oriental. Tomadas de vista feitas por um filme estreito, a bordo de um destruidor mercanto alemão no Atlântico do Sul. Estas fotografias foram tiradas por um membro da tripulação que possuía um aparelho cinematográfico para amadores e chegaram à Alemanha depois de um longo e perigoso caminho. Um navio inimigo à vista. Trata-se de um cargueiro de 4 mil toneladas e que é armado. A comissão de inquérito, depois de o ter examinado, regressa a bordo. O navio é afundado. A tripulação que se encontra nos caleres é recolhida a bordo. Vem-se aqui representantes de todas as raças. O tempo vai-se apiorando cada vez mais. Está-se aproximando uma forte tempestade. Balas luminosas. Avista-se um cargueiro armado. É incendiado a tiro de artilharia. Na madrugada, o vapor ainda se conserva à tona d'água, completamente em chamas. Uma comissão de inquérito vai a bordo controlar a carga. Ela consta de material de guerra. Estes automóveis americanos eram destinados às tropas britânicas na Ásia Oriental. À copa encontra-se um canhão. A munição que se encontra no barco provoca uma explosão. E o cargueiro faz-se em pedaço. Numa das ilhas do Pacífico foram desembarcados. 500 prisioneiros. Cada um deles recebe uma quantidade suficiente de víveres. Uma pequena excursão para o interior da ilha. O polícia dos indígenas. Há uma certa dificuldade para se entenderem. Os combates na Crimeia. As últimas tomadas da vista de fortes combates que se realizam em Jefatorja. Os sovetes que tinham desembarcado aqui com grandes forças defendiam-se encarniçadamente até ao centro da cidade. Inutilizando os ninhos de resistência das metralhadoras. Os bolchevistas aparecem isoladamente dos seus esconderijos. Uma das cavas vai sofrer um tratamento adequado. Depois de lutas encarniçadas que duraram por vários dias, Jefatorja encontra-se completamente na posse dos alemães. Passemos para o teatro de operações da guerra na África Setembro Tribunal. A artilharia alemã tomando posições. Os carros blindados alemães são vistoriados para serem postos novamente em combate. O General Rommel, o qual foi condecorado pelo Führer pela brilhante defesa com a folhagem de carvalho e com espadas na cruz cavaleira da cruz de ferro. O General Rommel foi promovido a coronel-general. O avanço dos carros blindados. Como anunciava o comunicado do Comando Supremo Alemão, formações germano-italianas atacaram num avanço de surpresa as tropas britânicas e repeliram-as para o Nordeste, para além da Aguedávia, reconquistando até Benghazi. Esquadrilhas aéreas de forças germano-italianas atacando concentrações de tropas e carros blindados britânicos. Um carro blindado britânico. No horizonte descortina um... ...